Roberto Pico Lopes renovou o contrato com o Chamarok Rovers, o defesa central internacional cabo-verdiano de 28 anos, renovou-o para a temporada 2021. Recorde-se que Pico Lopes, que foi eleito jogador do ano 2020 do Chamarok Rovers, foi uma das peças fundamentais do clube na conquista do seu 18º título de campeão da Irlanda.